Porque tem chances do Brasil acabar. Nossa, o Brasil vai acabar. Bem, o Brasil já acabou desde 1500, por aí, tá? Foi a época que o Brasil pegou e falhou em ser uma coisa séria. Foi, é tipo, a minha professora dizia que não gostava de erro de português, mas não sei porque ela morava nesse país, mas beleza. O que eu quero pegar e conversar com vocês nessa live aqui é justamente sobre erro, sobre acabar, sobre o que a gente faz, ou o que a gente fez, mais importante de tudo, né? Porque simplesmente a galera tá nessa linha do menos pior, e teve um cara que até que falou o ponto, ó, e que porque tem quase 50% da população, ou aparentemente, né, 50% da população, se acha um chada não for real, né, que ainda acha que a esquerda é menos pior. Exatamente o ponto. Exatamente o ponto. Então o que acontece? O que isso significa pra gente? É que não adianta ficar esperando por soluções políticas. É o que eu sempre falo. Primeiro que elas não existem, segundo que se elas existissem, aí tem um problema que a democracia é o governo que é escolhido pela maioria, e a maioria em geral é burra, né? Individualmente a galera até pode ser inteligente nos aspectos que elas lidam na vida dela, mas não existe o eleitor racional, o eleitor informado, o eleitor inteligente como uma massa geral da população que vai tomar decisões que possam agir a mudar o futuro do país pro bem. Sempre vai ter o cara que gasta um tempo do caralho estudando, nossa, político tal vai tentar fazer tal coisa, não sei o que, olha só as propostas tal, e x, e não sei o que, e armamento, e não sei o que, não sei o que, e vai ter esse cara contar um voto. E daí vai ter o cara que escutou, ah, político falou tal coisa, vai ganhar uma picanha, vou votar nele. Porque picanha, né? Reducto de um ar de picanha. É esse que é o grande argumento, esse que é o grande negócio, né? O ponto é, não tem o que fazer politicamente, né? Ah, tu pode ir lá apertar 22, uma U, não pode fazer esse negócio, mas não é um plano, pessoal. É isso que eu tô querendo falar pra vocês faz tempo. Quer pegar e apertar o botãozinho? Aperta o botãozinho. O problema é, não é um plano, tu não pode pegar e construir a tua vida como se eu apertei 22, agora o menos pior ganhou, o Bolsonaro ganhou, que eu não tô querendo discutir se é ou não o menos pior, tá? Vamos colocar aqui, o menos pior ganhou, vamos colocar que essa seja a ideia. Então, o plano é que agora que o menos pior ganhou, a minha vida vai se ajeitar. Pera, como assim, cara? Como assim? Tu ainda vive sob a rede do Estado. Não, veja só. O Estado influencia na minha vida, mas agora com o micto, com o micto, eu vou poder ter meu EPI, né? Então, o Estado não está mais influenciando na minha vida. Ah, ganhei apertando o número na urna, sou inteligente, kkkk. Não, você não ganhou. O Estado ainda influencia na sua vida, não mudou nada. O que mudou foi no que ele está influenciando. Antes que tu tinha uma proibição, agora o Estado te dá uma concessão. Mas você ainda é proibido de pegar e fazer o que o Estado não quer. Você ainda é controlado. Você ainda vive sob a influência do Estado. O Estado manda e desmanda na sua vida. A diferença é quando você apertou o númerozinho dos dois marrecos na lagoa, é que agora você tem a permissão do Estado, desde que você preenche os formulários e pague as GRUs, né? Você daí pode ter uma arma. Beleza? É melhor do que não ter arma? É, pode ser dito que é melhor. Mas ainda é dependência do Estado. Da mesma forma, se você pega e depende, por exemplo, de policiamento. Ah, eu dependo muito da polícia, não sei o que. Não dizendo que a polícia, no geral, seja ruim, né? Tipo, tem muito policial, bom problema mesmo é a instituição da polícia, em grande parte. Porque o serviço de policiamento vai existir em qualquer sociedade civilizada. Mas o ponto qual que é? Dependo muito da polícia. Daí se vem um outro político e fala, não, agora pequenos furtos, matar pra pegar um celular e tomar uma cervejinha, sabe? Alguns tipos de assassinato, assim, dependendo, vamos fazer uma vista grossa. Isso agora tá tudo descriminalizado. Tu vai fazer o quê? Dependendo da polícia? A polícia não vai mais se salvar. O que que tu faz? Dependendo da arma? A arma foi confiscada, não pode. É confiscada, por sinal, pela polícia, tá? Quem vai confiscar não vai ser os partidários do PT, não vai ser a MST invadir a tua casa, não. Vai ser a PF ou até o exército. Bate na tua porta, depende do que tu é, né? Bate na tua porta. Com licença, vim aqui pegar uma G2C e meia dúzia de bala em TA. Beleza, tu vai fazer o quê? Vai dar uma de Bob Jeff? Não, né? Mas o que eu quero pegar e falar pra você é o seguinte, o menos pior, ele não te salva. Como o Fio Alpacate falou, é só um respiro. É só um respiro. Tu tem que se blindar contra os mandos e desmandos. É exatamente isso. E daí a pergunta que eu faço é, qual é o seu plano? Qual é o plano A? Qual é o plano B? Qual é o plano C? O que que você fez até agora? O que que tu fez até esse exato momento na sua vida? Ah, não sei, porra. Olha só, eu estou vendo vídeos no YouTube. Beleza, tá acumulando certo conhecimento. Mas o que que tu tem feito? Porque é o seguinte, ó. A gente teve quatro anos do menos pior. Teve o imprevisto da pandemia? Teve. Mas tem gente que poderia dizer que, olha, mesmo com a pandemia, com esse cara aí, seria melhor do que, sei lá, bundas commodities com o Lula, primeiro, segundo turno dele. Poderiam dizer isso. Poderia ter gente dizendo, ah, pra mim foi melhor, não sei o quê. Beleza, a pergunta é, se você acha que foi melhor, foi pior, a situação tá aí, o tempo tá aí, os quatro anos passaram. O que você fez? O que que tu fez? O que que tu treinou? O que que tu aprendeu? O que que tu fez pra ganhar? Teve muita gente que se ferrou. Caso vocês não lembram, o Bolsonaro se elegeu em 2018, né? O negócio da atlas quanto, que tá todo mundo lá indo no negócio do rádio, ai, ferrando demais, ferrando demais do que a poupança. Foi em 2019. Daí veio o quê? Depois de 2019? Pandemia. Daí que veio em 2021? Seguiu as restrições. O que que tava em 2022? Eleição. Então, tem como as pessoas pegarem, até nos bons tempos, elas acharem uma forma de se ferrar. É só seguir o youtuber errado, é só pegar e querer seguir investimento de mágico, é só pegar e escutar um barbudo lá de sunguinha que pega e ama a Ucrânia, que gostaria de dar bunda pro Zelensky, que vai pegar e dizer o quê? Não, é certo que o Bolsonaro vai ganhar. Ah, é certo que o Bolsonaro vai ganhar? É certo? Tá? O cara quer pegar e ser tão certo assim, beleza? E se não ganhar? Cadê o certo? O cara tá lá, pegando, vendendo sensacionalismo pra caralho, e ganhando dinheiro, né? E daí você tá aí. Não! Estou planejando porque o Peter falou que o Bolsonaro vai ganhar, então a minha vida tá ganha. Bolsonaro, mais quatro anos no poder, vai prender o MST, vai fechar o STF, um cabo, um soldado, né, clã? E daí a minha vida vai pra frente. É, o que que tu tá fazendo? Essa que é a pergunta. O que que você está fazendo? Ó, o... Aí tu perguntou. For, quanto tempo você acha que temos até o momento da merda fedeira de verdade? Eu vou dizer o seguinte, nós, nós não temos tempo, quem tem tempo é você, quem tem tempo sou eu, né? Quem tem tempo é o outro. Nós, nós não temos tempo. O que que eu decido fazer com a minha vida hoje é o que determina o tempo que eu tenho amanhã. Então assim, ó, se eu vou pegar, por exemplo, e vou pra fronteira, como eu tô hoje, né, que eu vim em 2021, que eu já tinha planejado, já tava pensando em 2020, me decidi em 2021, vim no início de 2021, vim no final de 2021, que foi o tempo que eu necessitei. Se você precisar sair do país, gasta pouco dinheiro, faça alguma coisa, dou um jeito, dou uns pulos. Vai ser dolorido, vai ser incomodativo? Vai, vai ser. Não tô dizendo que não vai. Mas vai ser menos o que ficar. Vai ser menos o que não tem opção. Vai ser menos o que tá no meio do país. Que daí eu tenho que gastar ainda mais com mudança. Tá? Então a pergunta que eu faço pra vocês é, quanto tempo vocês têm? Não é quanto a gente tem. Parem com essa ideia coletivista. Não é quanto a gente tem de tempo. É quanto vocês têm. Quanto que as decisões de vocês levaram o tempo que vocês vão ter no futuro, o caso da merda. Porque vocês estão aí contando com uma vitória do menos pior, só que vocês não estão se preparando pro pior cenário possível. O pior... Vamos falar de uma forma melhor, né? Porque o pior cenário possível é o cara morre amanhã, então se prepara pra morrer amanhã. Não, vamos colocar o seguinte. O pior cenário possível dentro de certas expectativas razoáveis. E que você ainda estará aqui pra ver o resultado. Se tu vai morrer amanhã, então a gente descarta esse cenário. Mas você também tem que se preocupar pra se preparar pra esse cenário. O que tu vai fazer? Eu tive imprevistos? Tive. Nesse ano morreu meu pai. Tive que lidar... Eu tô lidando com o inventário. E aí? Mas é aquele negócio. Eu tô indo atrás de um possível ganho. Porque se não, pode simplesmente me afastar, entrego isso daqui, deixo pra... Não pego nada, né? Lavo minhas mãos, vou embora. Isso daí ainda é uma possibilidade. Eu tô me incomodando agora por uma possibilidade de ganho. Se não der, beleza? Gastei um tempo? Gastei. Mas eu ainda tô numa posição boa. E vocês? A pergunta é essa. Eu tô tentando me precaver. Eu e a Sara. Todo mundo que é nossos amigos, assim, que tá aqui na volta, a gente conversa sobre isso meio que mensalmente. Mensalmente. A gente troca uma ideia, vê como é que estão os negócios, né? Tem gente aqui de Uruguayana que a gente conversa isso, tem gente de São Paulo que a gente conversa isso, tem gente de Santa Catarina que a gente conversa isso. Mas o ponto é, você sempre tá refém das suas decisões. Isso que é o ponto. Ah, se o Lula entrar, ele vai foder a tua vida? Vai porque você não se precaveu. Entendeu? Ele vai ferrar a sua vida? Sim. Por quê? Porque você não tomou as devidas precauções. Ah, mas então quer dizer que é minha culpa? Não, não tô dizendo que é tua culpa. Foi um agressor. Só que é o seguinte, tu pegou e deu brecha. Tu pegou e deu brecha. Ah, vou dar um exemplo. Uma guria que pega e é esgrupada depois de tomar bebida de estranho numa festa. Ela é culpada pelo esgurpo? Vamos chamar assim? Não, óbvio que não. Só que, se ela chega lá e começa a tomar qualquer bebida que dão pra ela, tá no meio de um monte de estranho, essas coisas, ela tá sob esse risco. Por que ela não maneja esse risco? Claro, no final ela não é a culpada. Só que o ponto que eu tô querendo dizer pra vocês é esse. Por que vocês estão se colocando nessa posição onde vocês estão indo sozinhos? É uma festa. Vocês estão na festa da democracia dando tiro pro ar com a G2C, com bala NPA na frente do putê três da manhã, com quatro anão e dois pra vestir no carro, no opalão, seis cilindros. Por que vocês estão fazendo isso e aceitando bebida do estranho, esperando que tudo dê certo? Tem uma hora, vem o cara, coloca uma bebida na sua droga, vamos colocar assim. O que tu vai fazer? Quando o momento que ele fizer isso tomar o gole, o que tu vai fazer? Aí não tem mais, não tem mais o que tu fazer. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Vocês têm que sair da situação de risco. O ponto é esse.